E a DICAP, realizando seu trabalho, recapturou mais um foragido. Desta vez foi o Maicon que estava foragido desde o Ano Novo. E aqui ao meu lado estava a gente. A gente, como é que foi essa situação? Como vocês chegaram até o Maicon? O Maicon foi o segundo recapturado de hoje, o segundo do ano. Ele empreendeu fuga da penitenciária no dia 30, véspera de Ano Novo. E a gente iniciou as investigações desde a época do Natal, com duas fugas da cadeia pública. Posteriormente teve duas da penitenciária. E agora com a prisão do Maicon, a metade dos que fugiram no final de ano já foram recapturados. Então é isso aí. A DICAP está recapturando os foragidos, levando sempre a segurança para a sociedade. De volta ao estúdio.